A licença me deixe passar com minha solidão Não fale comigo, não me dê conselhos, não quero consolo Eu quero sofrer porque me odeio, pois acreditei Quando ela disse que me amava, ó, pulou, pois ouviou Tomara que esta paixão exploda meu peito E sem piedade arranque pra fora o meu coração Assim ele aprenderá a escolher direito Ele merece sofrer desse jeito, para não cair noutra desilusão Não precisa ter pena de mim, porque não mereço Nem me ofereça o ombro, amigo, pois não vou chorar Todo sofrimento que vier sobre mim ainda vai ser pouco Fui bobo, fui louco e por isso quero me martirizar Tomara que esta paixão exploda meu peito E sem piedade arranque pra fora o meu coração Assim ele aprenderá a escolher direito Ele merece sofrer desse jeito, para não cair noutra desilusão E sem piedade arranque pra fora o meu coração